Fala galera, beleza? Eric Teixeira aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Onde eu quero mostrar pra vocês como que funciona um processo que tem muita gente que não conhece Vocês já ouviram falar da Master Liga, né? Online Algo que era muito promissor aí e que podia estar bombando hoje no PES, né? Mas infelizmente a Konami tirou o modo online da Master Liga e ficou até uma expectativa de que de repente ele retornaria no PES 2020 Porém como isso não acontece, tem muita gente que gostaria de montar seu time, fazer draft ali com seus amigos e coisa do tipo Só que o pessoal acha que não tem como fazer isso hoje Eu vou mostrar pra você que ainda não conhece esse procedimento Como que você pode montar uma Master Liga, jogar com seus amigos com times editados Cada um escolhe uma camisa pra defender Por exemplo, alguém pode ser o Grêmio, alguém pode ser o Inter, alguém pode ser o Palmeiras, alguém pode ser o Flamengo Cada um monta seu elenco e os jogadores não se repetem dentro desses times, dentro desta Master Liga Existem sites de gerenciamento, no qual eu vou mostrar aqui pra vocês Onde vocês podem fazer todo esse gerenciamento dos jogadores Dentro desse site, desse painel aí, que é feito pela Arena Virtual Vocês conseguem fazer todo o gerenciamento do seu time Então, depois que vocês fazem esse gerenciamento lá dentro desse site Vocês vão pra parte do videogame, onde vocês vão montar o seu time aí pra poder fazer as partidas online com seus amigos Então basicamente o que vocês precisam pra conseguir jogar a Master Liga Online Vocês vão precisar aí que todos tenham o mesmo console pra poder jogar com seus amigos Depois disso, vocês vão colocar, vão ir no modo editar, vocês vão criar o time de vocês Como eu vou fazer todo o procedimento aqui e mostrar pra vocês como funciona isso Bom, eu já dei uma explicação leve e rápida aqui Então agora eu vou mostrar o passo a passo de como funciona Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem também Então antes de qualquer coisa, gostaria de convidá-los aqui pra se inscrever na página Deixar seu like aí pra ajudar a gente a fortalecer esse trabalho E dito isso, vamos lá pro vídeo Estamos aqui com o PES 2020 aberto Vamos entrar no jogo E eu vou atualizar o game pra ficar com todos os times Com as últimas atualizações de overall de cada jogador Encontrar o jogador no time correto que ele está hoje em dia Então às vezes tu não encontra o jogador pra poder puxar pro teu time Porque ele tá com o PES desatualizado Mas se vocês fizerem essa atualização, esse painel que tem lá na internet Ele mostra certinho pra vocês o time que ele tá pra vocês poderem buscar Vamos ver aqui, eu vou até fazer antes disso Pra não dar conflito com as músicas Eu vou pegar e vou diminuir a música aqui do jogo Tem um menu aqui que a gente consegue desativar Vamos ver História, qualquer versão, dados, escuridados Configuração de ajustes pessoais, seria isso? Não Trilha sonora Será que é só desabilitando mesmo? Acho que eu tenho que desabilitar, elas vão por uma mesmo Assim não tem problema com direitos autorais aqui pro vídeo Feito isso galera, vou mostrar pra vocês aí como que vocês vão fazer Pra gerenciar uma Master League Eu faço parte de uma Master League Que tem gente do Brasil inteiro jogando Mas caso você queira fazer apenas com seus amigos Vocês podem seguir esse passo a passo que eu vou mostrar aqui pra vocês Pra conseguir jogar com times editados aí Cada um tendo um determinado jogador Por exemplo, ah eu tenho o Cristiano Ronaldo Ninguém mais pode ter o Cristiano Ronaldo Ele é um jogador único naquela liga Tá, mas e se outro jogador for lá e botar no time dele? Cara, esse painel controla quem tem o direito do jogador Então se você sabe que aquele time lá não tem ele Você pode ir lá e denunciar ele Ele vai tomar uma multa e ele vai acabar perdendo jogadores Que realmente são deles Então tem vários métodos de punir quem quiser dar uma de malandro Entendeu? A gente vai entrar aqui e vai atualizar o jogo agora Só pra ficar 100% atualizado com a Konami Daí assim os overais dos jogadores vai ficar certinho E não vai ter Nenhum atrito ali com o painel O painel ele se baseia totalmente na última versão do Pass Então ele precisa que o jogo esteja atualizado Pra não ter um jogador com overall mais alto ou mais baixo Bom, já que agora a gente está aqui com a atualização em andamento É um procedimento bem simples Provavelmente você saiba fazer Ó, a gravação concluída Pronto, todos os jogadores estão atualizados e transferidos Conforme o sistema da Konami Então agora eu vou fazer uma transição de tela aqui Onde vou mostrar pra vocês O painel onde é controlada a Master Liga Ó Aqui nós temos Vou mostrar pra vocês A Liga Baroness Ela é a maior liga de draft do Brasil Aqui tem times do Brasil inteiro que jogam essa liga E o que acontece? Por exemplo Agora a gente está começando uma nova temporada E vocês podem ver aqui Que tem alguns jogadores que estão ali Comprados na multa Ou seja Sabe a multa que existe contratual Dos jogadores na vida real? Isso também existe nesse painel Então você vai vir no time Que o jogador está jogando Se tu tiver dinheiro suficiente pra comprar ele Pagando a multa Você pode fazer isso Foi o que eu fiz no caso desses jogadores aqui Por exemplo O Ginter Comprei ele na multa O Maguire Comprei na multa O Alexandre Comprei na multa Thiago Alcântara Quadrado O Diego do Flamengo E esse Toco Ekambi Um jogador aqui que tem muita gente que não conhece Mas que Pra uma Master Liga ele é muito bom Sem falar de outros jogadores aqui que eu negociei Comprando Por um valor que daí o outro time aceitou Como por exemplo Quaresma Trezeguê Quem mais aqui O San José O Douglas Santos São jogadores que eu fui lá Fiz proposta pelo outro time Como se fosse uma compra e venda normal Então você pode fazer isso aqui também Onde que vocês encontram esse painel? Arena Virtual Depois que vocês quiserem Fazer Montar uma liga Pra vocês Vocês vão ter que procurar por esse nome aqui Arena Virtual Só pesquisar no Google Que vocês vão encontrar Ali vocês entram em contato com o pessoal Que administra o site E vocês compram o direito de um painel Onde ele vai te lançar Todos os jogadores que existem no PES 2020 E depois vocês vão ir ali E vão ficar gerenciando quem vai ser cada time Coloca a sua PSN, o seu Xbox Live ali Seu ID Pra identificar Coloca seus dados pessoais E assim Você pode ir adicionando o pessoal ali dentro Normalmente Que nem aconteceu aqui Eu entrei em contato com o dono Da liga baronês Quis jogar a liga baronês E daí eu paguei uma taxa Pra entrar nessa Master Liga E daí a partir de agora Eu vou jogando aqui E vou fazendo minhas ligas Minhas copas Meus jogos Esses aqui são os jogadores que eu tenho Direito a usar no meu time São 23 jogadores Você tem que ficar fazendo Racionamento de salários Por exemplo Que nem vocês podem ver aqui Tem o passe Que tem aqui O Ginter aqui por exemplo Tá com 50 mil O Maguire tá com 37.500 Esse aqui são os valores de venda dele Que o pessoal pode chegar Pra pagar esse valor aqui na multa E levar ele embora do meu time Mas depois Existem janelas Onde tu pode ajustar o salário Pra mudar Quanto que aquele jogador vai valer Vocês podem ver Que aqui na esquerda Nós temos aqui Troca aberta Ajuste salarial Leilão Empréstimo aberto Compra na multa E negociação aberta Todos esses botões aqui Eles estão desativados Por quê? Porque nesse momento Não é momento de ninguém Mexer no time É tipo aquela janela De transferência Que tá fechada Nesse momento Ninguém compra ninguém Ninguém muda de time Agora é só jogar E pronto Que eu vou mostrar pra vocês Como é que vocês Controlam os jogos também Temos aqui As copas Onde ele controla Artilharia Assistência Melhor em campo Quem tomou mais cartões Aqui a pontuação Dos grupos E também os jogos Que você tem a fazer Por exemplo Eu vou clicar aqui em jogos E ele vai me dar aqui Todos os jogos Que eu tenho pra jogar Com outras pessoas Do Brasil Vocês viram? Depois O que a gente tem mais aqui? Tem a liga Que no caso é tipo Por pontos corridos também E eu posso vir aqui Clicar em jogo E vai aparecer Todos os jogos Que eu tenho pra fazer Aqui são as listas Cada um Isso aqui é uma página Com um jogo que eu tenho E aqui Começa Ah, quero Fui lá Joguei Por exemplo Aqui é o Mike Underline 15 Pela minha PSN No meu Playstation 4 Eu faço um convite pra ele Jogo com ele lá Depois Ah, deu 2x1 pra mim Eu venho aqui E posto o resultado Vai aparecer ali Eu vou clicar aqui Vou botar 2x1 Depois vou avançar E vai aparecer Quem é que fez o gol Quem é que deu assistência Se alguém tomou cartão Quem foi o melhor O melhor em campo Todas essas informações Vocês vão ter que Colocar aqui Depois de fazer isso Ah, tá tudo certo Conferiu Não colocou nenhum dado errado Vocês vêm aqui E confirmam Confirmou O resultado Vai lá pra análise E o outro adversário Que jogou contigo Que no caso Que seria o Mike Underline 15 Ele teria que ir lá E confirmar Que aquelas informações Que eu coloquei Estão corretas Então Essa é a parte manual Do jogo Mas tudo Todo o restante É automático E isso deixa A Master League Muito massa Na falta Da Master League Online Oficialmente No PES Existem Esses painéis Existem Essas formas De você vir aqui E jogar Aqui eu posso ver O extrato do meu time Os jogadores Que eu tenho Patrocínios Que na verdade Aqui não tem nenhum Que realmente seja Um patrocínio O ranking Que no caso É todos os clubes E pessoas que jogam Essa Master League Por exemplo Eu vou mostrar aqui Pra vocês Eu estou na 38ª colocação Essa é a minha Segunda temporada De uma Das maiores Master League Que existem No Brasil Já consegui passar Uma boa quantidade De gente aqui Cada temporada Dura em torno De dois meses No caso Da Liga Baroness Mas se você quiser montar Sua Master League Você pode fazer ela Com quanto tempo Você quiser Depois você vai lá E coloca O prazo Que as pessoas Tem pra jogar Os seus jogos Ah por exemplo Primeiro turno Vocês tem 30 dias pra jogar Daí eles vão lá Vão jogando E vão marcando Os resultados Até Ah completei A minha lista Solicita O início Do segundo turno Direto pro administrador E assim vai fazendo Vai ter uma pessoa Que vai ter que ser Responsável pelo painel E os outros Vão ser todos jogadores Então sugiro Que quem for O administrador Cobre um pouquinho Porque isso dá trabalho É assim que acontece Pelo menos Em todas as Master Ligas Que existem hoje No Brasil Eu vou mostrar aqui Pra vocês Então meus jogadores Ah beleza Tá e como é que eu faço Pra jogar com esse time aqui Eu no caso Comprei os direitos Do Esporte Clube Internacional Então eu vou lá No time do Internacional Dentro do jogo E vou Editar todo ele Tirando os jogadores Do Inter E colocando esses jogadores Que estão aqui Nessa lista Tá mas como é que eu faço Pra jogar depois Aí tem um outro procedimento Que é pra te poder salvar o time Porque se tu ir ali E atualizar o jogo de novo Ele vai voltar Todo o elenco original Do Esporte Clube Internacional Dentro do PES 20 Então por isso que a gente tem Um procedimento ali Pra salvar O time editado Que vai poder Liberar pra te jogar Depois quantas vezes Você quiser Contra outros adversários Não somente Dessa Master League Mas com um amigo seu Pra ir treinando Pra ir achando Uma formação melhor Pra fazer um amistoso Em casa mesmo Qualquer coisa assim Do tipo Tá ligado Aí beleza Mostrei aqui pra vocês Como é que funciona O painel Foi um resumo grande Então se vocês tiverem Alguma dúvida Vocês podem deixar Aqui nos comentários E vou mostrar Vou fazer o passo a passo Agora da montagem Do meu time Por exemplo Temos aqui O Guilherme goleiro O Reynet Que é goleiro também Depois os zagueiros E assim por diante Beleza? Vocês viram aqui? Agora eu vou fazer Uma transição Pra tela do Play Onde a gente vai fazer A edição do time Aqui estamos de volta Então com o Playstation 4 E a gente vai vir No menu Configurações E depois a gente vai Entrar em editar Entramos em editar Ele vai carregar A gente vai vir aqui E vai vir em transferência Vem em transferência Procura o time Que tu escolheu Com brasão Uniforme E tudo mais Por exemplo Temos aqui Campeonato Brasileiro Série A Eu vou lá Eu tenho direito Sobre o Internacional Então eu vou vir No Internacional E vai aparecer aqui Todos os jogadores Do Intro O que a gente vai fazer Depois disso? Primeiro eu vou ter Que excluir eles Um por um Como é que eu faço isso? Aperto o X em cima E venho remover o jogador Remover do time? Sim Vou ter que fazer isso Um por um Depois vocês vão ver Que é bem prático É rápido Não demora A não ser que tu já tenha Comprado Ou resolveu ficar Com algum dos jogadores Do time que tu escolheu Tu já pode ficar com ele ali Tu não precisa Remover ele do time Esse aqui é o primeiro passo Pra ti Não pisar na bola Com os teus adversários E ficar colocando jogadores Que tu não tem direito No teu time Você tem que ser sincero Consigo mesmo Pra jogar uma liga de draft Onde quando abrir A janela de transferências Vocês vão lá E vão tentar melhorar O time de vocês Contratando Ou comprando na multa De outro time Vocês vão ganhando dinheiro Dentro desse painel Conforme vocês vão fazendo vitórias Vão ganhando títulos E tudo mais Tudo pode ser ajustado Com a preferência Que vocês quiserem Como vocês viram ali Tem as copas Acho que agora Ele vai me trancar Porque o jogo não deixa Um time Você não pode dispensar Mais jogadores Bom Agora pra eu poder Eliminar esses jogadores aqui Eu vou ter que ir buscar Então Lá naquela minha lista Alguns jogadores Eu vou buscar 11 primeiro Pra depois mandar Aqueles ali tudo embora De uma vez Aí a gente vem aqui em cima Adicionar jogador Aqui vai aparecer Todos os times Vocês podem ir Time a time Pra fazer isso Ou se não Vocês só apertam Ali em quadrado Aí tem ali Procurar E aqui ele vai te dar Uma busca avançada Aí tu vem ali Nome do jogador Clica com X E escreve o nome dele Temos ali O Guilherme Vamos lá Gui Guilherme Aí tu procura o jogador Que é do TGV Por exemplo Ele é um goleiro Aqui ó Ele não apareceu Eu acho que Eu não sei Por que o jogo Ele dá um espacinho Ali no final Que acaba Ferrando A procura Apaguei o espaço Ali no final Pode ver que já aparece Outros Ah como é que eu sei Qual que é o meu Guilherme O Guilherme é o goleiro Esse aqui é nível 62 E esse aqui é nível 79 Lá Dentro do seu painel Ele diz Qual é o nível Do seu jogador Qual é o time Que ele está Nacionalidade Que nem ali Temos ali Que ele é russo Ele é nacionalidade Região Rússia Tu vai lá E olha lá Nacionalidade Rússia Então isso aqui Já te ajuda A não se confundir Para pegar o jogador errado Beleza Já adicionamos o primeiro Vamos para o segundo Agora é o Reinet Apertamos quadrado Aqui a gente limpa A busca Pode ver até Que já tem Algumas pesquisas Ali Que é da minha Temporada passada Que ele acabou Ficando Até ali B.reinet Daí a gente Adiciona ele Ao time Agora a gente Vai para o terceiro Que é o Such Procurar Pesquisar Such Escreve só o nome Dele Que já vai aparecer Os jogadores Que tem aquilo Ali no nome Por exemplo Aqui a gente tem Esse M.such Que é o zagueiro Que é exatamente O jogador Que eu quero Beleza Adicionado Vamos para o quarto Jogador Procurar Apertar quadrado Lá para limpar Pesquisa X para entrar Na caixa de texto Aí agora A gente vem aqui E puxa O jogador Que recém foi contratado M.gink Já tem um jogador De um nível melhor O nível 84 Vocês não sabem O trabalho Que eu passei Na primeira temporada Jogando só Com o kit O kit No início Para essas Grandes ligas É um time Aleatório Com nível Tudo entre 75 a 80 Então para Conseguir os primeiros Jogadores Tu tem que jogar Toda a primeira temporada E esperar A primeira janela De transferências Para poder Entrar Nos roubos Dos jogadores Que é Comprar na multa Ali Como Eu expliquei Para vocês antes Agora o próximo É o Maguire Caso vocês não Queiram ver Esse procedimento Aqui Que vai demorar Um pouquinho Vocês podem Avançar o vídeo Aí Porque provavelmente A gente Vai demorar Um Cerco de 10 minutos Aqui fazendo isso Mas se vocês quiserem Acompanhando Sejam Muito Bem vindos A esse processo Bem Chatinho Agora o próximo Nome Que é o Vestingard Vou escrever Só o Vestingard Que já deve Aparecer Aí vem aqui Vestingard Tá aqui 79 O cara tem 1,96 É um baita Zagueiro Só por cada altura Mas vale a pena Depois Agora já Contratamos Todos os zagueiros E os goleiros Agora vamos Para o lateral Esquerdo Alexandro Outro jogador De qualidade Que eu consegui Nessa janela De transferência Vamos ver Alex 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 Santana Ali Passei Nível 85 Já vou mudar Uma qualidade Aqui para a minha Lateral Esquerda Agora Vamos para o próximo Eu vou tentar Fazer essa parte O mais rápido Possível Para a gente Eliminar isso Aqui E mostrar para vocês Como vocês fazem Para salvar O time Eu vou até Me concentrar Bastante Então eu vou Ficar um pouco Mais quieto Nesse momento Beleza Foi o Douglas São José O Lando de São José É esse mesmo Próximo É o Aniama É isso mesmo Volante O Aniama Oitenta e um Bom volante Também Temos agora Aqui um Namizinho Inusitado Ah Escrevi com C É com K Volante Checa Próximo Nome Agora Da lista Tiago Alcântara Um bom Meio campo Também Tiago Alcântara Nível Oitenta E oitenta E oitenta Já dá Para a gente Pegar E vir aqui Jogar Mais alguns Jogadores Fora O Guerreiro Remover Patrick Remover Guilherme Parede Remover Neilton Remover Rodrigo Lindoso Ednilson Wendel Heitor Cuesta Rodrigo Moledo Marcelo Ó Já conseguiu Já tem Onze Jogadores E agora Todos os Jogadores Do Inter Já foram Retirados Do Jogo Do time Na verdade Agora Próximo Da lista Depois O Thiago Alcântara É o Darder Aqui MLG 79 Esse mesmo Próximo Agora Vai Esse nomezinho Aqui É bem Complicadinho Ele já Começa Com uma Letra Que tem Um B Vê se eu Acho Aqui Um B Com Risquinho No Meio Cadê Vé Jogo Ferro Aqui Blaz Zikowski Caraca Vé Ele não vai Encontrá-lo Porque ele Não aceita O B Normal Deixa eu Encontro Por aqui Tem Esse B Aqui Cara Não sei Por que Ficou Complicado Tanto O nome Do Cara Cara Não tem Vé O único B Que tem Esse aqui É esse aqui Que parece Um B De Beta Ou é Eu que Tô Cego Mes Cara Cara Bizarro Como é Que eu Vou Achar O Jogador O que Que Seria Isso Aqui Vamos ver Se ele Acha Assim Não vai Achar Como é Que eu Vou Achar O nome Do Cara Bom Vou Botar Aqui Ah Velho Viajei Não Era B Era O L Com Tracinho No Meio Tipo Isso Aqui Ó Agora Sim Quer ver Que ele Vai Aparecer Olha Blasz Skowski Achei Que Era Letra B Nunca Viu Encontrar Por isso Que não Tem Aquela Letra Ali Bom Resolvido O Problema Vamos Para o Próximo O Próximo Nome Da Lista Agora É O Quadrado Jogador De Velocidade Agora Graças A Deus Era Que Eu Mais Queria Jogar Com Aquelas Lesmas Lá É Triste Quadrado Foi Pereira Agora M Pereira Lateral Direito É Isso Não É Um Mate M Pereira Com Y M Pereira De 7 9 Esse Mesmo Ainda Tem Alguns Jogadores Ruins Para Vocês Verem A gente Tem Um Limite De Compra Na Multa De 7 Jogadores Por Isso Que Eu Tenho Só 7 Jogadores Bons E Os Outros São Ruins Meu Time Vai Dar Uma Boa Evoluída Com Certeza Só Na Próxima Janela Então Eu Vou Ter Que Esperar Mais Uma Temporada Para Conseguir Fortalecer Meu Meu Time Diego Do Flabengo Esse Mesmo Mas Já Dá Para Brincar Agora Com O 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 Então Não Fica Tão Disparilho Agora Já Dá Uma Equilibrada Maior Akibaba 78 Esse Mesmo Vamos Ali Estamos Chegando Nos Últimos Jogadores Agora 13 EG Aparece Bem Nisso Não Vai O ZZG Também Tem Um Tem Um Acento Ah Não Mas Só Um E Com Acento Ó Para Se Você Vê Como Uma Palavrinha Uma Letrinha Já Muda Todo O A Pesquisa De 298 Jogadores Para 5 Ele É Bem Minucioso Quanto Ao Sistema De Procura De Jogador Aqui No Pes Quaresma Dois Últimos Agora Cornet Acho que é Cornet Que se Pronuncia Jogador 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 Rápido Também Gostei Bastante Dele Ele É 79 De Overall Mas É Um Bom Jogador E O Último Agora O Toko E Kambi Toko E Kambi Tá Aí Time Formado Para Segunda Temporada Do Do Da Liga Baroness É Isso Aí Bom Agora Vocês Ficam Se Perguntando E Agora Como Ajustar Esse Time Agora Galera A gente Vai Para Um Procedimento Bem Simples Que A gente Pode Voltar Você Pode Ver Todos Os Jogadores Ali Primeiro Antes De Sair Do Menu Editar A Gente Vem Aqui E Ajusta O Time A gente Vai Vim Aqui Vai Procurar Ele E Vai Aplicar Ali Arrumar A Escalação E Tudo Mais Vindo Aqui No Plano De Vem No Plano De Jogo Escolhe Sua Formação Ah Quero Aqui Sei Lá 4 3 5 5 5 3 1 4 4 2 Seja Que For Eu Tenho Uma Aqui Que É A Que Eu Gosto De Jogar Não Na Verdade Não É Bem Essa Daqui Mas Fica Essa Aqui Pelo Menos Aqui No Víde Depois Eu Gosto Fazer Se Porque Eu Poupo Bom Serviço Que O Próprio Jogo Me Coloca Na Ordem Dos Jogadores Vem Aqui Seleção Automática Da Escalação Eu Boto Por Habilidade Assim Ele Já Coloca O Melhor Jogador Por Posição Com A Formação Que Eu Estou Jogando Vocês Podem Ver Aqui O Que Fica O Time Mas Ele Botou O Ginter Aqui Como Lateral Direito Aí Não Né Eu Estou Sem Lateral Direito Isso Quaresma Quadrado Diego Aí Agora Por Preferência Eu Vou Mudar Essa Informação Aqui Porque Eu Não Gostei Dela Vou Botar Um 433 Com Dois Volantes Agora Vou Vim Aqui Vou Colocar De Novo Por Habilidade Que Ele Já Coloca Os Jogadores Melhores Por Cada Posição Só Olha Para Onde Ele Puxou Um Quadrado Eu Estou Sendo Lateral Direito Vocês Podem Ver Que Foi Uma Falha Minha Eu Posso Fazer Colocar O Douglas Santos Aqui Ou Botar Esse Suck Aqui Vamos Fazer Isso E Tanto Um Quanto Outro Aqui Na Verdade Eles Também Jogam Como Lateral Direito Depois Tem O Aniyama E O Thiago Alcântara O Thiago Alcântara Vou Colocar No Lugar Do Diego O Diego Vai Ser Banco Nesse Time E San Rosé Vai Ser Meu Segundo Volante Gosto Da Altura Dele Depois Temos O Tokakami Que Metra 85 O Trezegui Tem Um S79 Um Jogador De Velocidade Pela Ponta E Quaresma Pela Outra Só Que Aqui Cadê O Quadrado Eu Vou Colocar O Quaresma 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 Também Vão Ficar Como Opções De Segundo Tempo É É É Isso Agora Agora Que O Time Está Organizado Aqui Eu Posso Vim Salvar Também Criar Novo Ok Essa Formação Mas Ao Sair Aqui Desse Menu Ele Vai Salvar Essa Formação Com Time Com Essa Configuração Aí Feito Isso Que É A Segunda Parte Do Ajuste Do Seu Time Você Vai Terminar A edição E Voltar Para O Menu Principal Ele Vai Salvar O Time Só Que Se Tu For Jogar Ali Agora Vou Jogar Então Com Alguém Com Amigo Meu Vou Pegar O Inter E Vai Estar Ali Aqueles Jogadores Não Vai Estar Como O PES Usa O Servidor Online Acaba Acontecendo Que Ele Vai Pegar Os Jogadores Que Estão No Servidor Da Konami Então Vocês Vão Ter Que Vir Aqui E Criar Uma Nova Master Liga Vai Usar A Escalação Do Time Isso Aqui É Muito Importante Por Que Porque Assim Vocês Vão Pegar O Time Que Está Ali Editado Por Vocês Vai Lá No Time Que Vocês Editaram No Meu Caso Aqui É O Internacional E Daí Ele Vai Pedir Para Selecionar Um Técnico Vocês Bota Alguém Ali Vamos Botar O Roberto Carlos O Homem Da Bomba Isso Aí Ok Aqui Vocês Podem Confirmar Tudo Porque A Princípio Não Vão Jogar Essa Master Liga Offline Mas Se Vocês Quiserem Configurar E Jogar Essa Master Liga Também Com Esse Time Podem Jogar Não Tem Problema Nenhum Aí Nós Vamos Tem Que Passar Por Essa Primeira Introdução Aqui Onde Ele Vai Explicar E Fazer Entrevista E Tudo Mais Não Tem Como Escapar Disso É Parte Do Jogo Né Vamos Pular Ele Vai Carregar Aqui Está O Planejamento Vamos Pular Concordo Pular Depois Quem Salvar Aqui A Master Liga Vamos Pular Coletiva De Imprensa O Melhor Momento É Minha Carreira De Futebol Alberto Carlos Está Lisonjeado De Treinar O Esporte Clube Internacional Vamos Pular Aqui Quero Futebol Limpo Justo Quero Dar Um Show Quero Ver O Time Jogar Com Raça Prefiro Time Com Raça Vambora Correndo O jogo Inteiro E aqui Feito A gente Começa Então A Master Liga E o Que A gente Vai Fazer Agora A única Forma De Vocês Conseguirem Jogar Com Time Editado Galera É Vindo Aqui Ó Ó Ó Sistema Gravar Dados Do Time Assim Vocês Vão Vim Aqui Ó Novo Dados Do Time Aqui Eu Já Tenho Dados Do Time 1 Que Era O Meu Time Da Temporada Passada Agora Eu Vim Novos Dados Salvos Pra Salvar O Time Da Segunda Temporada Depois Eu Vou Ter Que Saber Que Dados Do Time 2 É O Time Atual Que Eu Tenho E Eu Também Posso Salvar A Master Liga Caso Que Jogar Offline Aqui Né Vamos Dar Um Save Aqui Porque Eu Acho Que É bacana Dá Pra Tentar Brincar Com Esse Time Aqui Também Na Agora Como É Que Vocês Vão Fazer Pra Jogar Com Alguém Vou Sair Aqui Da Do Menu Da Master Liga E Da Agora O Nosso Time Tá Salvo Aquele Time Editado Quando Vocês Foram Pra Uma Próxima Temporada Ou Contratarem Algum Jogador Ou Alguém Comprar O Jogador De Vocês Na Multa Vocês Vão Ter Que Ir Lá E Fazer Todo Esse Procedimento Que Eu Mostrei Ali Ir Lá Puxar O Jogador Pro Time Ajustar Quem Saiu Botar Os Novos E Depois Criar Master Liga E Salvar O Time De Novo É A Única Forma De Jogar E Mas Quem Vai Controlar Mesmo É O Painel Então Vocês Tendo Acesso Ao Painel Vocês Vão Conseguir Jogar Master Liga Com Seus Amigos Com Podem Jogar Vão Vim Aqui Em Início E Vim Em Lube De Amistosos Entrou No Lube De Amistosos Vocês Vão Criar Uma Sala Ele Vai Fazer A Atualização Ao Vivo Se Eu Selecionar O Internacional Aqui Agora Ele Vai Pegar A Escalação Do Jogo Entendeu É Por Isso Que Vocês Têm Que Salvar O Time Na Master Liga Vocês Escolhem Servidor Cria A Sala De Vocês E Depois Vocês Começam A Convidar Os Jogadores Que Estão Lá No Painel Por Exemplo Aqui Eu Vou Botar Limite De Convites Na Minha Sala Configuro O Tempo Tudo Mais Que Já Está Configurado Aqui No Meu Caso Sigo Adiante Pronto Ele Dá Se Vocês Selecionarem O Esporte Clube Internacional Vai Vim O Inter Do Jogo Se Vocês Virem Aqui Carregar Os Dados Do Time Vai Vim O Time Que Vocês Editaram Lá E Salvaram Lá No Menu Da Master Liga E Assim Vocês Conseguem Jogar Com O Time Que Vocês Desejam Quer Colocar Cristiano Ronaldo Messi Neymar Jogar Tudo Juntos Vocês Podem Fazer Isso Se Querem Montar O Melhor Time Do Jogo Vocês Podem Fazer Isso Não Precisa Ser Necessariamente Somente Para Uma Master Liga Vocês Podem Montar O Time Assim E Depois Fazer Mistosos Online Com Amigos De Vocês Ou Até Com Outras Pessoas E Também Pode Jogar Só Que Depois Disso Vocês Vão Convidar Alguém Ele Vai Entrar Na Sala Vocês Vão Iniciar A Partida E Pronto Cada Um Joga Com Seu Time E Assim Vocês Vão Poder Disputar E Ver Quem É O Melhor Jogador Da Master Liga Do Draft Da Liga Que Vocês Estão Jogando Mostrar Mais Uma Vez Para Vocês Aí Beleza Fizeram Um Jogo Ali Que Eu Sugiro Vai Ali No Final Tira Uma Foto Ali Do Placar Tira Uma Foto De Quem Fez Os Gols Quem Tomou Cartão E Depois Vocês Vão Vir De Novo Ali No Painel Onde Vocês Vão Aqui Também Esses Jogadores Eu Joguei Pela Liga Eu Vou Vim Na Liga Vou Vim Nos Jogos E Depois Por Joguei Com Mike Underline 15 Vou Vim Os Gols Quem Deu Assistência Se Teve Assistência Se Teve Algum Cartão Amarelo Vocês Marcam Aqui Ou Ali Que É Para O Time Adversário Ou Para O Time E Quem Foi O Melhor Jogador Em Campo Por Exemplo Foi O Ginter Beleza E Confirma Ali Ele Vai Aplicar O Resultado Ali E Depois Vão Ver Vão Ver Que Aqui Na Tabela Já Está O Como Na Vida Real A Maioria Dos Campeonatos Fuzão Pontos Jogos Vitórias Impartes Derrotas E Assim Ele Vai Colocando Os Jogos De Vocês Eu Por Exemplo Estou Zerado Porque Ainda Não Comecei A Liga Eu Vou Começar A Fazer Meus Jogos Agora E Daí Vou Começar A Me Mexer Na Série B Eu Comecei Na Série C E Consegui Um Se Puxar Para Não Cair Por Enquanto Estou Na Zona De Rebaixamento Mas É Porque Eu Não Fiz Nenhum Jogo Ainda Espero Que Eu Faça Os Jogos E Consiga Pontuar E Daí A Subindo E De De A Série A Na Próxima Temporada Caso Vocês Tenham Interesse Em Jogar Essa Liga Barones Vocês Podem Deixar Aqui Nos Comentários Que Eu Passo A Indicação Do Dono Da Liga Barones E Vocês Podem Também Jogar Não Só Comigo Mas Com Outras Pessoas Do Brasil Inteiro E Assim Vocês Vão Jogar Com Um Time Unicamente E Exclusivamente Seu Os Jogadores Que Tiveram Seu Time Ninguém Mais Vai Ter Então Não Tem Mais Aquilo De Cada Um Joga Os Jogos De Juventus De Barcelona Os dois Então Era Isso Galera O Trabalho De Hoje Esse Vídeo Que Eu Fiz Aqui Foi Um Vídeo Especial E Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Conteúdo Quem Tiver Interesse Em Montar Uma Liga Para Vocês É Só Vir Aqui Entrar Em Poder Entrar Em Contato Com Os Administradores Delas Para Jogar Nelas Também Beleza Galera Um Grande Abraço A Todos Não Esqueça De Se Inscrever No Canal Deixar Seu Like Para Me Fortalecer Esse Trabalho E Essa Semana Estou Trazendo Novos Option Files Para O PES 2020 Então Se Você Tem Interesse Em Deixar Seu PES Lindo De Bonito Deixar Ele Atualizadinho Não Esquece Também De Ativar As Notificações Para Receber A Notificação Do Vídeo Quando Ele Entrar No Canal Beleza Era Isso Por Hoje Então Um Grande Abraço A Todos E Até A Próxima Live Até O Próximo Vídeo